Olha quem tá por aqui, Coroa Boy. Deixa eu mostrar um negócio aqui, pô. Peraí que ninguém tá lê ou vindo não, pô. Ah, mas eu vou falar um negócio aqui que tem vindo por um dia, amigo. Ele fica falando que tá aqui, ó. Tá vendo o negócio aqui, mas não tem nada aqui não, Wilson. Olha, isso é denúncia que eu tô fazendo aqui, viu? Isso é uma denúncia que eu tô fazendo. O cara fica enganando o povo, olha. Como é que pode, rapaz? Chegou o microfone. Vem cá, Mike, pode entrar. Esse aqui é o último programa do ano? Oi, tá legal. Pode vir, pô. Vem pra cá. A nossa equipe. O WhatsApp, eu boto o celular aqui, gente. O WhatsApp, eu boto o celular aqui. Eu digo que eu tô olhando pro celular. Ninguém sabe que o computador não funciona. E eu mostro a verdade. Eu passei quatro meses afastado por problemas de saúde. Tô tentando voltar aí pra semana que vem. E quero agradecer a todas as pessoas que chegaram perguntando cadê o Hudson, cadê o Gordinho, né? Tô votando, se Deus quiser, de forma moderada, pra semana que vem. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que mandam mensagens, que avisam de notícia e que nos acompanham diariamente. Eu não faço nada sozinho, nem ele faz nada sozinho. A gente sempre tem essa equipe aqui por trás. Salva de palmas aqui, terminando aqui o programa.